Você está começando a situar-se em Amberhead. Você gostaria de explorar mais? Você pode escolher outra opção abaixo. Não repita a escolha anterior. Depois de tentar 4 opções, ou antes, se estiver pronto para seguir em frente, vá para número 3. Perguntar sobre condução no armazém geral, vá para 16. Para procurar a prefeitura, vá para o número 84. Se quiser descer até a parte mais baixa e dar uma olhada na estrada a leste, vá para o número 115. Se deseja examinar a grande estrutura metálica, vá para o número 57. Se quer explorar a igreja, vá para o número 34. Ou procurar por locais que também estejam precisando de transporte, vá para o número 96 e curta esse vídeo. Se quer explorar a igreja, vá para o número 64. Se quer explorar a igreja, vá para o número 64. E Christianity Onde a igreja, vá para o número 55. Onde a igreja, vá para o número 7. Onde a igreja, vá para o número 35. Onde a igreja, vá para o número 5. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL